Cupid's Eu vou mostrar pra ela o subbundo Tipo o Adama e o vagabundo Vou mostrar pra ela o subbundo Tipo o Adama e o vagabundo Cinderela brisa no maloca Torrando um beijo e manda minha cota Cinderela brisa no maloca Torrando um beijo e manda minha cota Seu corpo atranete me faz relirar Fica mais um pouco até o dia Vamos fugir daqui sem hora pra voltar Então confia em meu amor Espera por favor Vou te levar pro mundo que ninguém nunca levou Vou mostrar pra ela o subbundo Vai acelerar o meu amor Espera por favor Vai acelerando que é um absurdo Se fica pular alto e fica puto Quando vê nois atracando no vulgo Quando vê nois atracando no vulgo Tô contando money porque o money me faz sim Eu sou maloqueiro e só eu sei o que faz sim Vida de bandido várias fita em frente E quem fala muito da bandia Cuida da sua vida recalcada do caralho E aí quem o funk sana Pra mim tu é o mais fica danado Então confia em meu amor Espera por favor Vou te levar pro mundo que ninguém nunca levou Vou mostrar pra ela o subbundo Vai acelerando que é um absurdo Fica pular alto e fica puto Quando vê nois atracando no vulgo Quando vê nois atracando no vulgo Quando vê nois atracando no vulgo E aí E aí A CIDADE NO BRASIL